Pode ser que um dia eu consiga aceitar te perder E não te pedir pra ficar bem você E meu corpo não desejar Quem sabe um dia seja assim Eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perturbe-se Do quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca, mas Como te dizer não Se você não me dá outra opção Não sei o que me prende a você Vem se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero enganar Você é meu vício Perco o juízo Mas não quero parar Eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perdoou Hoje sim, o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca, mas Como te dizer não Se você não me dá outra opção Não sei o que me prende a você Vem se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero errar Você é meu vício Perco o juízo Você é meu vício Perco o juízo Mas não quero parar Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero errar Você é meu vício Perco o juízo Mas não quero parar Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei